E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui com a Rita Buzari, com o João Segal, que são produtores e roteiristas de dueto. Primeiro, eu gostaria de perguntar para vocês como é que foi a construção, como é que foi a costura desse roteiro, porque eu achei muito interessante que a gente tem a trajetória de duas personagens, uma trajetória individual, mas de alguma maneira convergente, porque ela é familiar, né? De uma menina que está amadurecendo em meio a um processo de dor e de uma mulher que também está tentando encontrar uma forma de superar o passado, né? E essas duas histórias, elas caminham juntas. Eu queria saber o quão complexo foi construir isso de uma maneira coesa e dentro de um núcleo maior, que era o núcleo da família. É engraçado, né? Porque faz tanto tempo que a gente escreveu esse projeto, né? E deve ter surgido ao longo do processo milhares e milhares de complexidades diferentes, né? Então é difícil apontar uma complexidade específica ali. Mas, de fato, é isso que você falou. O filme tinha que funcionar ao redor dessas personagens. São elas, é a história delas que a gente está contando, né? E aí eu acho que dentro disso, o que a gente queria alcançar com a Lutia, né? O personagem da Marieta e com a Cora, o personagem da Luísa, no caso da Lutia, era uma coisa de que... A vida é imponderável, né? As coisas acontecem na nossa vida e necessariamente elas não têm um sentido. Elas não têm, no sentido que eu digo, uma razão maquiavélica, irracional. Elas só acontecem porque nós somos seres humanos, né? Seres que sentem, né? Que agem de acordo com as suas emoções. E pra gente era muito importante construir... Que o público entendesse o drama da Lutia. Que o público entendesse a facada que ela tomou do ex-noivo e da irmã dela, né? Que é uma traição imperdoável. Mas ao mesmo tempo que entendesse isso, também entendesse dentro do Jean-Carlo, né? Do personagem do Jean-Carlo e da Elisabetta, as escolhas deles, né? Ou talvez se nem foram escolhas, né? Na verdade, porque do ponto de vista... O que a gente tentou construir foi justamente... São pessoas que se apaixonaram. Eles nunca quiseram que aquilo acontecesse, né? O Jean-Carlo não queria abandonar a Marieta. E a Elisabetta não queria roubar o noivo da irmã dela. Foi uma coisa que simplesmente ocorreu. Eu nunca mais vou ver meu pai. A culpa é tua. Isabel, estou indo para a Itália. Quero levar a Cora comigo. Cora é minha filha, Lúcia. Por que pensas que esteve vencedor? Não sei. Me é piaciuto o cartelho. Bem, credevo que magari... Que fosse invecchata a tal ponto que não me avresti reconhecido a più. Credevo que venisse anche teu filho. Dovudo restare al restaurante. E no começo, isso é incompreensível para a Cora. Porque a mãe brigava com o pai. Eu não conseguia... A luta da mãe de querer manter o pai por perto, né? O personagem do Rodrigo Lombardi ali, era incompreensível para a Cora. Ao mesmo tempo, quando ela vai conhecendo a personagem da Lutia, a história da Lutia e vai vivendo ali, ela entende que a avó também passou por isso. Só que estando do outro lado. Do lado da mãe, justamente. Que ela não consegue compreender. E aí ela compreende. E é interessante que fazendo isso, eu acho que é um rito de passagem para a Cora. Porque ela acaba se libertando dessa história familiar, dessa questão toda familiar. E escolhe até ficar na Itália. Junto com o Gino e com a Sofia por um tempo. Mas, na verdade, ela se despede um pouco da figura do pai. Edipiana, né? Essa coisa de idealizar a figura masculina, ela acaba se despedindo dessa questão. Enquanto que a Lutia também tem um rito dela, que é a despedida, né? Porque ela tem que se despedir. Ela acaba perdendo. A perda do filho faz com que todo o peso da história dela volte, né? É a perda do filho que faz a Lutia, de repente, voltar a toda aquela amargura. Naquela questão, eu não sou feliz. Por que a minha irmã é feliz e eu não consigo ser feliz? Eu perdi até o meu filho. Quer dizer, a vida está sempre me dando, o empoderável está sempre me dando rasteiras. Então, isso faz com que ela volte, né? Primeiro, não posso dar spoiler, né? Aí faz com que ela volte para lá, né? Então, eu acho que esse filme fala de ritos, de passagens, de processos psicológicos, ao mesmo tempo que fala da possibilidade de empatia. Exatamente, porque se você for ver, né? A Lutia e a Isabel, como a gente já falou, estando na mesma situação. Mas nem por isso a Lutia entende a situação da Isabel e fica menos puta com ela por toda a situação, né? E é isso. Eu acho que é um filme sobre... É um filme que você falou da complexidade do projeto. Eu acho que a complexidade era que a gente conseguisse traduzir esses personagens através de sentimentos humanos e íntimos, em que fosse compreensível para o público que ninguém ali é um vilão. Todo mundo ali só está vivendo a vida e a vida é foda, digamos assim. Por que a gente tem que fingir que está tudo bem? As pessoas não entendem a dor dos outros, claro. A vida é pena de a sol que te consome. Muito porque a minha visão me faz um dueta. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Quando o assunto é bom, quando o assunto é interessante, o tempo voa. Mas eu quero agradecer novamente a Rita e ao João por esse tempo para conversar com a gente. Parabéns pelo projeto. Espero que a gente possa se encontrar em outros lançamentos, em outros momentos. E obrigado novamente pelo tempo de vocês. Muito obrigada. E lamento do tempo ser curto também, porque estava ótima a conversa. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima.